Bom dia. O trânsito ficou agora na rua Adelma Estela Chiavini. A rua é estreitinha, ficou mão só pra subir, só que não passa ali dois ônibus, não passa um carro e um ônibus. Ali faz um trânsito horrível, barulho, e a rua é pequena, é uma rua bem curtinha. Esse trânsito deveria ter sido levado pra rua de trás, que eu não sei o nome daquela rua, é Rocco. Tem uma outra rua próximo também ali, a Rotatória. Tenha como tirar o fluxo dessa rua estreitinha, que dificulta agora até pras pessoas mais idosas, como é o caso da minha mãe, ir pro supermercado. Não consegue atravessar aquela rua pé. O trânsito ficou muito forte ali. E o que a senhora pede que seja feito? Que esse trânsito seja desviado pra rua próxima, a outra rua. A senhora disse que há praticamente 30 anos não se passa carro por ali. Então, quer dizer, isso causou um trânsito muito grande. Sim, era só trânsito, exato, era só trânsito local. Só ali, dos moradores dali. Agora não. Ali passa caminhão, passa ônibus, é tudo desviado pra aquela rua agora. E quem mora ali são pessoas que já têm uma certa idade e um problema de locomoção. Sim, e nós estamos fazendo um abaixo-assinado. Só faltam as pessoas assinarem. Porque eu já conversei e não é assim como andam dizendo, que todo mundo está contente. Quem está contente é quem não mora naquela rua. Agora, o pessoal da rua não está contente. E nós estamos fazendo um abaixo-assinado pra ver se a gente consegue solucionar o problema. Jornal TBC Web E nós estamos fazendo um abaixo-assinado pra ver se a gente consegue solucionar o problema.